Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, estou com o nosso Taiga, né? Aqui na garagem, já para a gente ver aqui, né pessoal? Acho que a gente conseguiu um motor melhor para a gente estar colocando. A gente tem os outros dois motores aqui, ó. Tem os dois motores peso e potência lá, né? O máximo é esse aqui, ó. A gente tem o melhor motor. Bloco de motor remodelado com uma abordagem mais moderna. A engenharia, esse motor oferece aceleração e potência ainda melhores, assim como maior durabilidade, né? Vamos meter ele aqui. Caixa de câmbio. Caixa de câmbio a gente já tem a off-road, né? Essa aqui que a gente... Wisconsin, América do Norte. Temos aqui a suspensão a gente tem elevada para a gente estar colocando, né pessoal? Agora, vamos meter os pneus. A gente já está com o pneu que a gente quer mesmo. Eu acho que era isso aí, né? É o que tem aí para a gente estar fazendo. Snorkel aqui. Filtro de ar. A gente já tem o que a gente quer também. Módulo de carroceria. Já estamos aí com o que a gente quer, né? Vídeo de hoje, né pessoal? A gente vai fazer um contratinho. Contratinho, não acho que é uma tarefa, né? Vai ter que sair aqui fora? Não, ok. A tarefa é a restauração da ponte. Essa aqui, né? A gente vai fazer o que a gente tem que ir lá na pedreira e buscar laje de concreto. Novamente, sair laje dentro daquela pedreira lá, né? Duas cargas. Busque uns materiais na pedreira. Com eles vamos restaurar a ponte, né? Iniciar acompanhamento. E é o que a gente vai estar fazendo agora. Então tá, pessoal. Só que quando eu estiver lá na pedreira aí pra estar pegando a carga, eu volto com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal. Já estou aqui na pedreira, tá? Pra gente estar pegando a carga. Eu desci por ali. É onde a gente tentou subir ali da outra vez, né? Ó, duas cargas. Vou tentar subir ali agora. Será que com o motor aqui um pouquinho melhor a gente consegue subir? Além que aquela vez ali o problema é que estava enganchando embaixo ali, né? Vou tentar. Tentar subir ali e ver se rola. Quem sabe, né? Quem sabe se eu subir por aqui assim, ó. Pra gente consiga estar subindo. Vou botar na lenta. Vamos ver se ele vai. Tá indo, né? Beleza. Vamos lá. Só um pouquinho. Show de bola. Beleza. Nossa, não vai fazer besteira aqui agora. Estava quase conseguindo, né? E aí enganchou embaixo ali, ó. Vai pro lado. O problema é que aqui eu quis dobrar, né? Segura, segura. Dobrei a... Caminhão ali agora. Fiz besteira aqui agora. É o que dá, né? É o que dá, né? Tentar fazer... Coisinha da Nis. É pegar atalho. Beleza. Vamos tentar subir reto aqui. Quis dobrar ali à esquerda. Vamos ver se é reto aqui e a gente consegue ir. Como é que não tem nenhum ponto de fixação pra gente tá pegando. Vai, 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 caminhão. Só mais um pouquinho. Ele tá patinando, né? Tá patinando e não sobe. Ó, beleza. Peguei um pouquinho de tração. Só jogando pra um lado e pro outro. Tentando, né? E agora eu peguei ali, ó. Um ponto de fixação. Agora a gente vai. Beleza. Mais reto possível. Beleza. Novamente, né? Sem fazer o convencional. Sem ir por estrada nenhuma. Fazendo nossa própria estrada pra sair ali da pedreira. E o Tiger dando conta do recado. Isso é o que importa, né? Aqui eu não preciso fazer marcação. Aqui eu acho que eu consigo me achar sem fazer marcação. Mesmo caminhozinho que a gente fez, né? A outra aqui. Só lá na... No mapa lá que a gente vai fazer o caminho lá. Diferente que a gente vai lá pra outra ponte, né? A gente não vai ali do outro lado ali praticamente não. Só. A gente vai até a ponte lá pra levar essas lajes de concreto. Tá consertando lá a ponte, né, pessoal? Agora. O restaure a ponte de Zinne-Gorx. Beleza. Combustível pra ir. Acho que tem, né? Acho que dá pra gente estar indo. Tranquilo. Não preciso passar ali pra abastecer, não. De direita. Agora é só a gente ir lá pra passagem do mapa. Motorzinho ali melhor. Ajudou, né? Acho que se fosse outro motor, talvez a gente nem conseguiria. Tá saindo lá de dentro, né? Ajudou e ajudou bastante pra gente estar saindo dali. Agora só vamos seguir aqui viagem agora. Na vinda aqui eu passei que ele nem sentiu aqui também agora. Vai que vai, né? Nem reduziu marcha. Nem nada pra passar por ali. Achei que melhorou bastante ali com o motor, né, pessoal? A suspensão elevada ajudou a gente sair dali também. De não pegar a quina ali atrás da carroceria, né? Ajudou um pouco também nisso também. Foi só o motor. A suspensão elevada pra não deixar bater embaixo. Ajudou bastante ali agora. E já chegamos aqui, né? Agora é só passar lá pro próximo mapa. E aí, pessoal? Já estamos prontos aqui pra gente fazer a entrega, né? Aqui, né, pessoal? A gente aparece aqui pra esse lado. Eu só manobrei aqui o caminhão pro outro lado, tá? Já demarquei o caminho que a gente tem que vir aqui por trás, né? Pra tá chegando na ponte. É o melhor percurso aí pra gente tá fazendo isso aí, né? Então vamos lá agora pra gente fazer essa entrega, né? Entregar essas duas cargas aqui de laje de concreto. Além do caminho aqui por trás aqui é atoleiro, atoleiro e atoleiro, né? Mas não tem muito o que fazer. Isso aí mesmo já era. Vamos tentar passar aqui esse primeiro pedaço aqui. Eu tava parado no atoleiro ali e já... Já travou tudo aqui pra nós agora. Vamos lá fazer essa nossa entrega. Mas a princípio acho que a gente vai tranquilo, né, pessoal? Sei que com o batedor a gente passou um pouco de trabalho pra passar aqui. O Tiger também vai passar um pouco de trabalho, mas a gente consegue. Vai usando o guincho, né? Usando o guincho que a gente vai conseguindo ir lentos, mas consegue. O que importa é a gente chegar lá e consertar essa ponte ali. A gente vai ter aquele acesso ali por outro lado, mas claro, tem esse percurso todo aqui que é ruim e que dói pra estar se fazendo. Percurso muito ruim aí pra gente estar se fazendo. Olha aí. Atolou aqui agora? Atolou e não tá saindo do canto. Beleza. Estravou? Já tinha travado em algum lugar ali, por isso não tava andando. Bora, pega aí os troncos, tá pegando, tá raspando embaixo tudo lá. O implemento tá segurando ali, né? Beleza. Aquela outra ponte lá que eu acho que não tem conserto. Se tivesse conserto, aquela outra ponte lá... O acesso lá é bem melhor. Mas a princípio, até o momento, não tem nada. Não sei se vai liberar alguma coisa pra gente estar consertando lá. Vamos ver, né? Tomara. Tomara que libere alguma coisa. Senão a gente tem que fazer esse percurso aqui pra ir lá pro outro lado, vir pra esse lado daqui, por aqui. Sempre vai ser complicado. Olha aí. Tronco ali me segurando também. Beleza. Olha aí o atoleiro aí que a gente tem que passar. Aqui vamos, devagarinho, né? Devagarinho e sempre. Não tem muito o que fazer, não. Vou botar aqui mais na lenta, ver se ele patina menos. Aqui não tem outra maneira. O negócio é ir na lenta o tempo todo, né, pessoal? Aqui agora. O negócio é a gente chegar lá e fazer mais essa tarefa. Mas esse aqui já tá dando trabalho. Imagina os próximos mapas lá pra frente, né? Que a gente tá querendo chegar. Vamos ver como é que vai ser por lá quando a gente chegar lá. Vamos lá, Taiga. Bora lá. Daqui a pouco eu acho que vou começar a usar os caminhão. Peso pesado ali. Vamos ter que... Apelar pros caminhão melhor lá, pelo jeito. Olha aqui. Saindo. Se não fosse o guincho, a gente não sairia. O problema é que eu só tô pegando o enganche aqui assim, né? Tô pegando outro enganche. É, travou? Travou, tá. Ali pra direita eu consegui pegar um ali agora pra... salvar a gente aqui agora. Beleza, vambora. Pegando um pouco de tração. Outra árvore aqui. Ainda bem que tem as árvores, né? A gente tá puxando, senão a gente não sairia dali agora, não. Beleza, mais essa. Vamos que vamos. Vai arrebentar, né? Vou puxar até arrebentar. Arrebentou. Ganado. Acho que dá pra botar na lenta aqui um pouquinho mais rápido que agora ele vai pegar um pouquinho de tração. Aí, ó. Beleza. É, ali eu acho que... Acho que o pior passou, será? Mara, né? Aqui já não tá aparecendo tão ruim, mas já afundou o caminhão. Eu falo não tá aparecendo tão ruim, o caminhão vai lá e afunda. Também tá muito ruim com uma carga pesada, né, pessoal? Duas cargas aí de laje de concreto. Não, é fácil, né? Tem esse negócio desse carro abandonado aí pra gente vir buscar também. Provavelmente eu vou vir tentar puxar ele com o tartarim. Se for só pra gente puxar ele, né? Usar aquele nosso batedor pra gente tá fazendo isso. Beleza. Tentando passar fora ali dos atoleiros, né? Não tem pra que a gente passar dentro ali, ó. Vai tentando buscar fora aqui, ó. Um pouco mais de tração. Melhor do que se enfiar dentro do atoleiro mesmo. Aí, ó. Aqui a gente vai sequinho, né? E já estamos chegando, né, pessoal? Não falta muito, não. Na frente tá a fábrica. Ali embaixo a gente já começa a descer, né? E aí já chegamos ali pra entregar na ponte. Aí tá completando mais essa... Mais essa tarefa. Mais uma tarefinha. O pontezinho de madeira. Puxa aqui do lado, aqui na esquerda. Beleza. Ali embaixo a gente vai pegar a direita, tá? Pelo que eu me lembro da marcação que eu fiz. Depois dessa marcação ali agora, a gente pega a direita ali agora. Beleza. Mas é só a direita que dá pra pegar aqui mesmo. Tô falando que eu vou pegar a direita, mas aqui é só a direita mesmo. Mas é que tem um caminho aqui que é a esquerda ou a direita, tá? Acho que é aqui agora, ó. Que a gente iria ali à esquerda, né? Ou vem a direita aqui, ó. É a direita aqui que a gente vai ir ali agora. E ali na frente a gente pega a esquerda, pega a estradinha e já chegamos na ponte. E tarefa concluída. Com êxito, né? Um pouquinho de trabalho. Deu, né? Mas se não tivesse essa dificuldade, que graça teria esse jogo, né? Esse jogo aqui é bom por causa disso. Essas dificuldades aí que a gente tem aí pra tá chegando nos locais. Nem vou tirar da lenta. Vamos na lenta mesmo. Acelerar demais. Sei que aqui a gente pegou a estrada e tal, mas beleza. Ali na frente já o local da entrega. Vamos lá, devagarinho aqui pra gente tá chegando ali, tá completando aí a... A ponte consertar aqui a ponte agora. Beleza. Aqui o lugar da entrega aqui agora. De bola, puxa o freio de mão. Gerenciamento de carga. Entrega. Entrega, né? Olha aí a ponte sendo construída. É bom que a gente traz só lá de concreto, né? Aí vai ferro, vai tudo, né? Obrigado pela ajuda. 530 experiência e 3950 de pagamento, né, pessoal? Vamos subir ali até a ponte. Vamos ver se a ponte aí é resistente ou não, né? Aí sim, consertamos aqui a ponte. De bola, puxa o freio de mão. Deixa eu só dar uma olhada, ver se apareceu alguma coisa aqui. Não, não apareceu nada, né? Carro abandonado. Entregue no depósito. A gente tem que entregar ele aqui. Provavelmente a gente vai estar fazendo isso aí no próximo vídeo, né, pessoal? Nosso batedor tá aqui, ó. Tá tarinho. A gente pega, vai até lá. Pegamos ele, né? E voltamos ali pra estar entregando isso aí no próximo vídeo, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooouuui!